Ora bem vindos a uma nova série no canal Dragon's Dogma 2 Ora vamos ver o que é que este jogo nos traz A CIDADE NO BRASIL On a guess, lend me your ears Long as our favor months suffered Without a true monarch to guide her And her people Decades have passed Since last his majesty Irland Sat atop the dragon throne Long Have we endured Yet it has not been for naught At last The bell has tolled on the age of the consul At last We may celebrate the coming Of our rightful ruler The return Of the sovereign My word Such an inspiring message Your majesty shall have my eternal fealty Your majesty Oh how long I have waited this moment No monster quem é Behold Before you sit the rightful inheritor of the dragon throne Chosen by the dragon As its enemy Behold or rejoice Fortune has delivered us our savior At last At last Praise be For only the sovereign's guidance Can lead us true All hail the sovereign All hail Let all present Ledge their allegiance To the sovereign Let us be united In the hope That our allegiance reign Will ne'er end Long live the sovereign of Vermont Long live the sovereign Arisen Thou who wouldst slay the dragon If thou seekest to behold this world in its true aspect Abandon thy reason Cast aside thine halves and thine life both I ask thee to demonstrate thy will For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate Oof 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 Um passo a frente. Você é o que você acha? Ahá! Eu acho que você conhecia. Amém. 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 Aplausos. Amém. Eu acho que eu melhor estar em casa. Nada melhor do que isso. Até a morte. Tudo que eu quero fazer é trabalho agora. Estou cansado. Eu trabalhei muito hoje. Eu acho que eu ganho a resta. O buraco. Escavação. Um buraco. O buraco. Muitas monstres. Muitas monstres. Muitas minhas pocaren. Esse não é para uma das suas filas. Você é terrível além disso. Mesmo os trajistas são atrapados ao fogo. Você não dizia que você devia fazer os apaiados. Overseer, deixe-nos prosseguir para o site. Eu não entendo como eles nos empolham. É impossível desistirá-lo. O Overseer vai mostrar-lo sem desistir. É uma hora de ficar bem, não vou ficar onde está. Time for you to get to work. Ok, eu perguntei o meu pedaço Ok, eu perguntei o meu pedaço Não consigo saltar com uma pedra deste tamanho Boa É o que? Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Eu perguntei o pedaço, mesmo com o custo de sua vida Eu perguntei o pedaço Eu perguntei o pedaço Bem, começamos bem Eu perguntei o pedaço Eu perguntei o pedaço Eu perguntei o pedaço Eu perguntei Eu perguntei o pedaço 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 Eu perguntei Eu perguntei o pedaço Eu perguntei o pedaço Eu perguntei o pedaço a a a a a a a a a don't just stand there shoot it down it's getting away bring it down bring it down go now lost soul and learn what you can this world you must pretend and 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e a partir de outros mundos além desse mundo. Quando nós voltamos, é nosso duty usar os nossos experiências e o conhecimento que nós ganhamos para ajudar você na sua jornada. De este dia para sempre, eu vou servir você como seu pai, e a que eu aprendi, que o que eu aprendi, será que você vai à sua disposição. Bem, eu vou ser um pai, a summoning, antes dos meus olhos. Você realmente é o Arisen, então. É estranho. Eu pensava que o Arisen estava na capital. Talvez, há apenas um Arisen, mas bem, isso é tudo além do meu poder. Epa, não vejo que o Arisen é falso. O guardado sabe o que fazer, tenho certeza. que o Arisen Mas, como o Arisen é, ele vai embora. Eu acho que vamos ter mais perguntas até que o Arisen voltamos. Você pode fazer o que você gostaria, então. do Arisen. Você não tem lembranças, você diz? Talvez você pode fazer o Arisen, então. O que foi criado por o Arisen, não há muito tempo. O Arisen, dizem que o Arisen tem alguma conexão com o Arisen. Talvez você tenha o Arisen, talvez você tenha lembrado o Arisen. de Porto. O Arisen é um é um é um Eu vou responder, se tis dentro da minha poder de fazer isso. Tis o nome dado para os fates escolhidos. Os que estão destinados a exigir o poder, mesmo com suas lembranças perdidas para você, eu estou com medo que você não possa escapar seu fete. Não sei que as memórias, perdi as memórias, ou seja, esqueci-me do que aconteceu, só que eu não posso escapar do meu destino. É, está à frente. Vamos ver o que eu tenho para aqui. Vamos ver o que já está acontecendo. Tchau. 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 o vosso like subscrevam caso não tenham feito ainda ficaria bastante agradecido até o próximo episódio muito obrigado